Muitas atrações gratuitas neste fim de semana para os casais e namorados e também para os solteiros, né Renata? É isso, com certeza Arthur. No estúdio com a gente Marcelo Bonfá, o baterista da saudosa Legião Urbana, que está aqui para um show na capital. Ele está acompanhado dos músicos Rondi Gaspar na guitarra e Augusto Nogueira ao violão. Marcelo, é uma boa forma de voltar no tempo e relembrar um grande momento, né? É, eu acho que as músicas da Legião são atemporais, atuais, enfim, é sempre legal. A gente vai tocar aqui em Belo Horizonte no sábado, na festa Supra Sumo. Pois é, eu vou se acompanhar de dois cidadãos aqui de VH, o Rondi e o Augusto. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Então Bonfá, uma oportunidade para relembrar os grandes sucessos da Legião Urbana com Marcelo Bonfá. O show fica meio a meio, assim, o seu trabalho solo e o trabalho com a Legião. É, assim, principalmente depois que eu percebi que eu lembro as letras da Legião quando eu estou sentado na bateria. E a nossa apresentação hoje é dessa forma, eu toco bateria e canto. E é baseado justamente nisso. A gente fez uma mescla de, acho que, 50% dos trabalhos do meu trabalho solo, que eu tenho três álbuns, né? E estou fazendo um novo agora também. E as da Legião, né? Assim, que é sempre legal cantar, sabe? Então vamos ouvir uma da Legião? Pô, prazer. Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela no quinto andar Nada fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Que ótimo! E seu trabalho solo mistura vários elementos, né? Tem rock, pop, eletrônico, fala um pouquinho dele. É, eu acho que é um pop experimental, assim, né? Que... É da maneira que eu costumo compor Eu acho que é uma, assim, eu acho não É uma evolução do meu caminho que vim na Legião Da maneira que eu costumava até compor na Legião Mas é uma coisa, é um trabalho meu As músicas são minhas Eu divido a letra com alguns amigos e tal E acho que isso tem vários elementos, assim, na música Mas eu acho que basicamente é um rock, assim A gente tenta fazer um barulho legal Vamos ouvir esse barulho, então? É, só que aqui a gente não vai fazer tanto barulho Aqui uma versão mais acústica Eu quero olhar Ao meu redor E ver além do que os meus olhos podem ver Além do céu Além do mar E ter certeza de que vou te encontrar Olha pra mim Nosso mundo certo Fica em outra direção Há tempos eu sei Que eu não sei se ver sem o seu carinho Não me deixe esquecer De todas nossas vidas sempre juntos Que ótimo Romântico também Muito obrigada, Bonfá, pela sua presença dos músicos aqui Obrigado O especial Legião Urbana é amanhã no Lapa Multishow É a banda Canal 80, abre a festa às 10 da noite Em seguida é o show do Marcelo Bonfá E a classificação é 18 anos E assim ficou blasa É a banda não se vê E aí É a banda Adventure